...de segunda secretária, proceder a leitura da... Agora são duas horas e doze minutos, falamos ao vivo aqui do plenário, agora sim, foram iniciados os trabalhos da reunião ordinária da tarde desta quinta-feira. Vamos acompanhar agora a leitura da ata que será feita pela deputada Leninha, lembrando que a Assembleia ainda funciona de maneira híbrida por causa das questões sanitárias da Covid, então alguns deputados acompanham a reunião de maneira remota. Deputada Leninha, nós não estamos ouvindo sua voz. ...preside os trabalhos, tenta fazer a conexão com a deputada Leninha, que fará as funções de primeiro secretário, lendo a ata da reunião anterior. Vamos aguardar então as questões técnicas que estão sendo resolvidas para que a deputada Leninha consiga conectar aos trabalhos aqui no plenário para fazer a leitura da ata. Deputada Leninha, poderia sair, tornar e entrar por gentileza? Deputada Leninha, por problemas técnicos, não estamos conseguindo ouvi-la. Eu lhe agradeço e passaremos a palavra ao deputado Vigílio Guimarães para, nas funções de segundo secretário, proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 29ª reunião, ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária, 19ª Legislatura, em 27 de abril de 2022. Presidência do deputado Doutor Jean, às 14h10min, havendo número regimental, o presidente declara aberta a sessão. Compareceram os deputados. A lista dos deputados presentes se encontra aqui à disposição. O segundo secretário adioc procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Carlos Pimenta, ministro secretário adioc, lê com a exponência consistente de ofício. Isso, posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhes são encaminhados os projetos de lei número 3666, 3669 e 367 de todos os 2022, os requerimentos número 10979 e 10982 e 10984 e 10988, também todos os de 2022. E o requerimento ordinário, número 1263 de 2022. Proferem discursos os deputados Cleitinho Azevedo e deputado Eli Grilo. Não havendo outros oradores inscritos, passa a segunda parte da reunião e sua primeira fase, momento em que se suscita a questão de ordem os deputados Roberto Andrade, a ser respondida oportunamente pelo presidente. Nesse passo, a presidência informa o plenário que foram aprovados nos termos do paráfago único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos número 10.934 a 10.938 de 2022. Ato contínuo, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados e deputadas para a ordinária de amanhã, dia 28 às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Virgílio. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência selida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, com a palavra, o deputado Virgílio Guimarães. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, caros ouvintes da nossa TV Câmara, que acompanha aqui a nossa reunião plenária dessa tarde. Já por diversas vezes, senhores deputados e deputadas, eu peço a tribuna para falar da oportunidade desse momento, onde se aproximam as eleições, onde cada vez mais o noticiário se concentra nas diversas hipóteses de candidaturas, nas pesquisas pré-eleitorais e tudo isso, nós cada vez lançamos o olhar para o futuro, para o próximo ano. Os embates nesse instante são sobre a avaliação da atitude desse ou daquele governo, desse ou daquele governante, mas, sobretudo, sobre as proposições sobre o futuro. Quero insistir que nós devemos aqui, na Assembleia Legislativa, aproveitar esse momento para aprofundar as nossas decisões, o nosso esforço legislativo para o futuro também. Sobretudo, porque cada um aqui tem o seu candidato, se não tem, terá o seu candidato a governador, tem as suas afinidades com os programas para o país, mas tem, sobretudo, um compromisso ainda, nós que lutamos tanto por esse mandato atual, de fazer o melhor nesse momento para não só o que ocorre agora, mas sobre os efeitos que serão produzidos para o futuro próximo, para o próximo governo. É assim quando nós discutimos, por exemplo, as mudanças tributárias, que começarão a valer para o próximo ano. mesmo sem saber quem será o governador, nós faremos o melhor, mesmo sem saber o que ocorrerá na esfera federal. Nós temos obrigação de, por exemplo, nos preocuparmos sobre a questão do endividamento do Estado. Tem a opinião atual sobre as finanças do Estado, se estão em equilíbrio, estão em risco, se estão em profundo desequilíbrio fiscal, mas eu creio que não há ninguém aqui que não queira que haja uma prorrogação da liminar que concede a Minas o privilégio de não ter que arcar mensalmente com a amortização da dívida com a União. Seriam cerca de 700 milhões por mês. Não creio que há alguém que não saiba, mas sobretudo até porque essa liminar terá pouquíssimo impacto sobre a questão eleitoral. Agora, porque se for cassada até ser executada, nós já estaríamos às portas das eleições. Portanto, nós que vamos votar agora teremos que votar ainda esse semestre sob pena de não haver o recesso. Teremos que nos debruçar sobre a lei das diretrizes orçamentárias e essas diretrizes orçamentárias serão profundamente afetadas. O diretor do orçamentário para 2023. Mais uma vez, estamos falando do futuro, do futuro incerto no que se refere ao governante do Estado, ao Executivo. Nós temos obrigação, portanto, de fazer a legislação naquilo que é necessário agora para produzir efeitos o ano que vem. E cada um na convicção de que será governo. Creio que poucos aqui vão apoiar alguém, fazer campanha na convicção da derrota. Portanto, ao votarmos uma diretriz orçamentária, nós temos que ter clareza sobre que orçamento queremos, quais as receitas e quais as despesas. Alguns pensam exclusivamente em ajuste fiscal com base em cortes salariais, cortes de tamanho do Estado, cortes em benefícios sociais. E outros, nos quais eu me incluo, penso em termos novas receitas, com o crescimento econômico, novas receitas, com tributação saudável, adequada, justa, aonde pode ser incrementada. Creio que nós temos um momento ímpar em toda a nossa trajetória nesses três anos. de votar ainda esse ano e, de preferência, antes das diretrizes orçamentárias, portanto, ainda esse semestre, ainda esse semestre, alguns pontos fundamentais que eu chamo a atenção aqui. Um deles é a questão de equação, de equacionar a questão da dívida do Estado. Não vamos ter que dar aquele cheque em branco que é votar o projeto de lei do governo. Isso não será votado na Assembleia, o governo sabe disso, ninguém pode depender disso para fazer a renegociação da dívida. Mas muitas medidas são absolutamente necessárias, cabíveis e na legislação em vigor. darão suporte às medidas que votarmos aqui para que haja uma saudável renegociação da dívida, uma saudável continuação, pelo menos, da manutenção do aliminar que nos livra desse ônus, independente da discussão que fizer na campanha. Tem alguns que vão atacar o governo passado, outros dirão o governo passado que legou ao governo atual a suspensão do pagamento da dívida. Se legou alguns salários atrasados, alguns compromissos atrasados com a prefeitura, o que é verdade, mas legou também o muito maior do que isso, que é o não pagamento de 700 milhões por mês. Esse é um debate secundário. Uns dirão uma coisa, outros dirão outras, uns farão críticas do governo passado, outros farão críticas do governo atual, mas nada disso substitui a necessidade de resolver o problema do futuro, até para que nós possamos, de uma maneira responsável, votar o orçamento do ano que vem. Nós já estamos no limiar do envio aqui do projeto da Lei das Diretrizes Orçamentárias. Portanto, já começamos a ter a obrigação de enxergar esse futuro. Eu falo isso muito à vontade. Eu, talvez até um pouco pela minha experiência já longa na militância parlamentar, nas questões econômicas, sabendo que o embate político é muito de curto prazo, mas as atitudes são de médio e longo prazo, pelo menos as mais importantes. Eu me lembro aqui, por exemplo, que no início, já no ano passado, em 2021, logo na abertura do ano, eu propus que formássemos uma comissão especial para acompanhar a questão das barragens. Porque era evidente, do ano passado que eu falo, é 2020, porque o prazo do vencimento da lei que impunha prazos para o descomissionamento das barragens chegaria. É uma proposição que não teve repercussão, porque as coisas estavam longe. É claro que nós teríamos que ter feito uma comissão aqui, na minha opinião, propus na época, não consegui sensibilizar a liderança do meu bloco, não consegui sensibilizar o restante da casa, mas é evidente que nós deveríamos ter feito um acompanhamento de perto, saber que pé que estava andando, se estava descomissionando, se não estava, etc. Depois eu apresentei um projeto, um projeto para a própria Assembleia, estabelecendo as condições para esse descomissionamento, para resolver a questão de uma maneira que nós tivéssemos a legislação feita aqui no posto do comando. E acabamos deixando as coisas como estavam, e o Ministério Público fez lá o seu TAC, o Termo de Ajuste de Conduta, e resolveu o seu próprio meio. E nós perdemos a oportunidade de assumir o comando disso. Falo isso porque eu creio que nós também, nesse momento, eu chamo a atenção, tem o mesmo projeto de lei da mineração responsável, como um dos caminhos para a evolução correta, saudável das receitas públicas, que é através do crescimento econômico. Chamo a atenção, mais uma vez, que nós temos nichos importantes de tributação que devemos trilhar. Nós aqui, às vezes, somos muito pródigos em concessões, em benefícios fiscais. Fizemos isso com o IPVA, dando um largo congelamento de valor dos veículos, inclusive para aqueles que já tinham benefício fiscal. Não vou discutir isso. Mas nós devemos ser atentos também em como gravar, não é só de conceder benefícios. Isso é, talvez, mais fácil. Mas buscar onde tributar, onde tem nichos de tributação que estão inadequadamente alcançados pela legislação. volto aqui a insistir que nós temos que tributar as exportações de alguns produtos minerais. Tem coisa para isso, o imposto existe, o imposto de exportação, o ouro, o minério de ferro está a 150 dólares a tonelada, e isso suporta uma tributação, ao invés de ficar discutindo se o negócio de mineração, isso é uma mineração, a mineração existe. E em determinados níveis de preço, preço plato está a 150 dólares a tonelada, comporta, sim, uma tributação, comporta e devemos fazer. Por que não? Por que não tributar o ouro? Por que não fazer a tributação dos meios de comunicação que estão aí crescendo aos olhos vistos? Nós poderíamos ter 20 bilhões de arrecadação e, sem saber quem será o governador, vamos fazer isso para o ano que vem. Chama a atenção disso. Nós vamos esperar o leite derramar como ocorreu com a questão do descomissionamento. E para depois ficar de longe insistindo, uns aplaudindo, outros fingindo que não vê, as coisas sendo resolvidas e revelia da casa. Eu insisto. Não adianta ficar aguardando o que vai ocorrer com a tributação mundial, o famoso imposto mundial sobre os gigantes das comunicações, o Facebook, o Google, o WhatsApp, a Amazon e outras mais. Vamos fazer nossa parte, vamos alcançá-las pelo ICMS, depende de nós, aqui. eu sei que muitos, inclusive com posições importantes do Executivo, são contrários para uma posição ideológica. Mas agora não é questão ideológica, nós temos a possibilidade de alcançá-los, vamos deixar esses gigantes de futuramento no mundo. antes tinha uma desculpa que estava em discussão, um acordo mundial para tributá-los com a questão da Ucrânia, com o boicote que está havendo à Rússia e com o fortalecimento das alternativas via BRICS, isso jamais vai acontecer em termos de curto e médio prazo. Vamos fazer nossa parte, por que não? Porque a Assembleia não assumiu o posto do comando de tributar quem precisa ser tributado. não basta ficar fazendo discurso contra os benefícios fiscais já distribuídos, vamos tomar atitude e fazer, de fato, o reequilíbrio das contas através, inclusive, da redução de onde pudesse ser reduzido os benefícios já distribuídos. Mas, sobretudo, o maior benefício que existe é onde a tributação não existe, simplesmente. Vamos fazer nossa parte. eu creio que o momento é ótimo para que a gente avance de uma maneira absolutamente altiva, autônoma, de olhos colocados no futuro e representando hoje o voto que tivemos tanta dificuldade para alcançar e nos trazer aqui nessa casa. Senhores deputados, senhoras deputadas, não faço aqui um discurso, mas proponho, inclusive, estou entrando com um requerimento nesse sentido, criando uma comissão extraordinária para isso. Vou voltar a esse tema para criar agora, nós temos espaço regimental para tal, para discutir toda a questão do futuro fiscal, da arrecadação, do desenvolvimento econômico do Estado. Nós tivemos para determinar, inclusive, a votação na PEC dos precatórios, que precisa ser regulamentada aqui. Podemos fazer disso, que contém benefícios para os devedores, uma alavanca também para o desenvolvimento. Resolver em traves nos investidores, nos empreendedores, e calcando esses benefícios das leis chamadas precatórios, mas é muito mais amplo que o precatório, na aplicação em desenvolvimento, em investimentos em nosso Estado. Portanto, fica aqui a minha convicção e o meu anúncio de mais uma vez que eu vou propor uma comissão de uma maneira focada, discutir tão importantes temas, porque não estamos no apagado das luzes de uma legislatura. Estamos nos albores no início de novos tempos, de futuro governo que precisa ser encarado agora, porque esses temas são sempre tratados de um ano para o outro. Portanto, 2023, para nós, da Assembleia, já começou. Tenho dito. Muito obrigado, deputado Virgílio. Com a palavra, deputado Arley Santiago. Boa tarde a todas, a todos. Boa tarde aos mineiros. Hoje temos algumas importantes comunicações para serem feitas. O Diário Oficial do Estado hoje apresentou o interesse da desapropriação de 101 mil metros de terra aqui e em Montes Claros. Então, colocou de interesse social para fins de desapropriação. E, nesse mesmo edital, já autorizou a Eco 135 a promover essa desapropriação para que nela possamos passar o anel, os anéis rodoviários de Montes Claros. No primeiro ano de governo, estive convidando o secretário Marco Aurélio da infraestrutura que veio aqui e viu a questão do Anel Sul, as pistas laterais programadas há mais de 50 anos e que não estavam feitas. E aí, o Marco Aurélio levou até o governo de Minas Gerais e aí, a obra está sendo feita, está agora num ritmo já final para poder ser feita. Além disso, nós também estivemos agora com o secretário Marco Antônio, o secretário Marcato, Fernando Marcato, e lá ele assumiu para vir, mandar o pessoal do DR e o pessoal da Eco 135 vir por volta do dia 25 de maio até a Câmara Municipal, onde os vereadores fizeram uma audiência pública, eu estive presente e o pessoal da região da Lagoinha, do Planalto, da Marginha da Onça, do Prentáurea, estiveram lá e, infelizmente, não tivemos a informação necessária. No dia anterior, juntamente com o vice-prefeito de Montes Claros, o Guilherme Guimarães, com o procurador Otávio Rocha, estivemos com alguns moradores lá, os filhos do nosso querido João Maia, e aí já houve algumas ideias de mudar um pouco o traçado lá da duplicação entre Montes Claros e Bocaiúva e, com isso, a gente conseguir evitar a morte de alguns comércios e as dificuldades para os estudantes da Escola Mariana Santos, do Porto de Saúde, o nosso presidente da Associação da Lagoinha, o Jair, também esteve presente, o pessoal da Santa Rita, meu amigo Simael, tantos que vão ser muito prejudicados com essa obra. Deputado Arley Santiago, problemas técnicos, não estamos conseguindo enxergá-lo e nem ouvir sua voz. Vamos aguardar por alguns instantes para ver se o deputado consegue restabelecer a conexão. O áudio está desligado, deputado. Não estamos ouvindo. Isso. Agora, agora, então, estamos vendo e aí, a princípio, o Marcato já marcou para dia 24, porém, o vereador Wilton colocou que dia 24 é reunião da Câmara Municipal e aí nós, então, estamos pedindo ao nosso presidente, aos vereadores, que tanto estão empenhados nesse tema com o vereador por dias, como o vereador Wilton, como o vereador tanto bom e tem lá seus amigos que defendem pessoas daquela que tem a que deputado deputado Arley no desculpe, não estamos conseguindo ouvi-lo. Provavelmente, algum problema na sua conexão. não estamos escutando, deputado. deputado, tente tornar, conectar, desliga e liga novamente. Fique tranquilo. Estamos ouvindo, senhor presidente? Agora sim, fique tranquilo que o seu tempo está pausado, vamos respeitar o tempo. Então, nós estamos falando da duplicação da rodovia de Montes Claros até Belo Horizonte, da falta de consciência da Eco-135 e do DR de não ter vindo na reunião da Câmara, mas agora tivemos conversando, fui lá pessoalmente, conversei com o Fernando Marcato e aí ele já definiu se a Câmara assim o desejar. No dia 25 poderemos ter essa reunião onde a Eco-135 vai apresentar o vai apresentar o projeto junto com o DR, nós vamos ouvir as sugestões e vamos levar para o Marcato para que a maioria delas possa ser atendida e minimizar os impactos para essa população. No mais, é dizer que nós estamos aí muito satisfeitos, agora conseguimos viabilizar dois veículos para a comunidade, as comunidades lá de Claros Poções, o prefeito Norberto e os vereadores haviam pedido um veículo da saúde para a localidade de boa sorte, já tinha ido um veículo antigamente para lá e acabou não ficando em administração passada e agora vai ficar. Também colocamos um veículo para a cidade de Guaraciama, mandar um abraço para todos lá e o prefeito Dedinho e dizer que hoje foi publicado aquela verba de 200 mil reais que viabilizamos para poder fazer a questão fundiária urbana do município de Guaraciama e já também destinamos uma verba de 200 mil reais para a cidade de Bocaiúva para poder atender lá as pessoas que necessitam de cirurgias eletivas, não só de Bocaiúva como também de Guaraciama de Engenheiro Navarro de Conto de Magalhães para atender e hoje conseguimos também já a publicação de uma verba para ajudar na educação na cidade de Santa Fé junto com o carro que foi publicado ontem para ajudar na saúde essa verba de 100 mil reais para que a gente possa poder atender a educação de uma maneira mais efetiva então colocando aí essas conquistas que o norte de Minas tem tido e lembrar que no dia 13 de maio o Dinite estará depois de um longo trabalho do senador Carlos Viana do senador Alexandre Silveira do deputado Pinheirinho fazendo a segunda licitação para o projeto de asfaltamento entre Manga e Itacarambi uma coisa é certa é certa porque eu sei que vamos ter aí uma chuva de ataques daqueles que em 16 anos mandando o país não quiseram fazer nem o projeto dessa estrada dizendo que o Ibama não quis fazer o licenciamento 16 anos desobedecendo um presidente da república meu Deus do céu então dia 13 de maio nós esperamos que as empresas realmente apareçam já tem a primeira parte da verba de 30 milhões assegurada no orçamento federal para que essa licitação possa ser feita no regime RDC que é um regime para fazer o projeto o licenciamento e começar o asfalto então dia 13 de maio vamos torcer para que essa estrada realmente venha a ser feita e já temos aí a garantia né do ministro de que se por acaso não aparecer empresas interessadas né que aí então o presidente da república vai mandar o exército fazer também essa essa parte da rodovia de 40 e poucos quilômetros extremamente necessária e que os últimos quatro governos até mais né os últimos governos a vida inteira não quiseram fazer então dia 13 de maio é a abertura da licitação se houver proponentes infelizmente os preços principalmente de petróleo estão subindo muito e por último gostaríamos de falar aqui e mandar um recado para o Fernando Passalho né do desenvolvimento econômico e também para o secretário de saúde Fábio Baqueretti os hospitais estão entrando numa situação extremamente difícil os produtos que são insumos necessários para o atendimento para a população estão subindo numa faixa de 30% então o material de anestesia soro fisiológico simples também subindo em torno de 30% e aí nós precisamos que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o Passalho esteve até na Índia há pouco tempo quem sabe conseguimos com que os hospitais de Minas Gerais possam vir a a ser a conseguir importar diretamente esses produtos visto que aqui estamos vendo esse aumento absurdo de preços e por falar em hospitais nós temos agora uma grande alegria que foi o nosso o nosso que foi o nosso o nosso grande amigo deputado Pinheirinho que foi eleito para ser o presidente da Comissão de Seguridade Social onde se inclui também a questão da saúde e a primeira coisa que ele vai destravar é um projeto que ficou parado lá em que o presidente Bolsonaro gostaria de passar para os hospitais do Brasil alguma coisa em torno de 2 bilhões de reais então o Pinheirinho agora em maio já vai colocar esse projeto para destravar e ele ir para o plenário onde esperamos que os deputados federais possam aprovar essa autorização de repasse para os hospitais de 2 bilhões de reais isso é na hora que divide para todos não é muito mas é bem melhor do que nada e a situação ficando extremamente complicada com uma tabela que ficou congelada já há praticamente 20 anos 20 anos uma consulta médica 10 reais uma cirurgia aí de hérnia em torno de menos de 500 600 reais para tudo médico anestesista enfermeiro material e o insumo ficando aí dessa maneira e falando em saúde né pedir ao nosso secretário Fábio Baqueretti que possa realmente fazer algumas oficinas melhores para que esses 203 milhões que estão à disposição dos hospitais para fazer cirurgias eletivas que eles criem que a Secretaria de Estado da Saúde crie mecanismos para poder facilitar eu estive com o secretário de Saúde de Itaio Beiras que falou que estão usando bastante esse recurso e esse recurso eles acabam não estando com muita facilidade à disposição aí de outros municípios então precisamos de facilitar essa situação e aí a gente poder ter as cirurgias eletivas eu tenho colocado muitas emendas fizemos para cirurgias eletivas fizemos em manga quando o prefeito era o Quinquinha mais de duas mil cirurgias de cataracto lá também em Varzé da Palma mais de oitocentas em São João do Paraíso trezentas em Urucuia mais de setecentas cirurgias também lá em Salinas já fizemos mais de trezentas cirurgias de cataracto e mais de trezentas cirurgias de hérnia e vesícula e agora estamos colocando bastante recursos a mais inclusive nós colocamos muitos recursos na cidade também de Francisco Sá onde já foram feitas mais de seiscentas cirurgias e agora vão ser feitas ainda mais seiscentas cirurgias já estamos alocando mais meio milhão de reais de emendas e também na cidade de São João da Ponte já colocamos mais de setecentos mil reais onde já realizamos mais de duzentas cirurgias eletivas mas a cirurgia eletiva ela não pode ficar dependente das emendas de um deputado porque principalmente a gente está vendo aí a possibilidade de gastar esses duzentos e três milhões e não ter que devolver dinheiro como a Secretaria de Estado da Saúde fez aí ao longo de muitos anos né o ano passado mesmo devem ter sido devolvidos quase trinta milhões de reais e agora temos duzentos e três milhões de reais e já estamos chegando no quinto mês então é preciso que a Secretaria crie mecanismos de que esse recurso possa ser feito e aquelas pessoas que tem dor como a questão de vesícula hemorroida né a questão de cirurgias de miomas uterinos né que elas possam ficar livres disso aí porque tem sido o teto dos municípios ele é muito pequeno e aí o governo federal colocou duzentos e três milhões à disposição de Minas Gerais e eu gostaria inclusive de já vou procurar semana que vem saber quanto que foi gasto desse dinheiro para que realmente é o lucro o lucro que o Estado tem que ter realmente é o lucro da satisfação da população muito obrigado senhor presidente um abraço para todos não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações apreciação de pareceres requerimentos indicações requerimentos indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião comunicação da presidência a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 regimento interno os requerimentos números 10.995 a 10.997 10.999 a 11.001 11.003 a 11.006 11.008 de 2022 da comissão de educação publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno em 28 de abril de 2022 da deputada Celis Laviola comunicando a sua desfiliação do movimento democrático brasileiro o MDB a partir de 1º de abril de 2022 e a sua filiação ao cidadania a partir da mesma data ciente publique-se as comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão de agropecuária e de cultura reuniões extraordinárias de 27 do quadro de 2022 ciente publique-se decisão da presidência em 27 de abril de 2022 na 29ª reunião ordinária do plenário o deputado Roberto Andrade suscitou questão de ordem em que solicita esclarecimento sobre a interpretação do parafrimento do artigo 174 do regimento interno que dispõe sobre registro e precedência de proposições e outros documentos tendo em vista os fatos recentes relacionados à desconstituição do bloco parlamentar deputado Luiz Humberto Carneiro e suposto tratamento não isonômico diante da manutenção do bloco democracia e luta primeiramente a presidência esclarece que conforme suscitado pelo parlamentar em sua questão de ordem o registro do documento não caracteriza o seu recebimento ou seja ou seja apenas o protocolo de comunicação de mudança partidária não tem o contão por si só de produção de produzir efeitos e é indispensável para tanto a leitura dessa comunicação em reunião ordinária de plenário no momento regimental específico para conferir publicidade ao seu conteúdo possibilitando assim que seus efeitos sejam produzidos no caso específico das comunicações de mudanças partidárias apontadas na questão de ordem em apreço a presidência esclarece que a comunicação do deputado Neilano Pimenta informando sua filiação ao Partido Socialista Brasileiro PSB protocolada em 12 de abril de 2022 foi lida na primeira reunião ordinária subsequente ao seu protocolo qual seja a 27ª reunião ordinária realizada em 19 de abril do corrente ano a leitura dessa comunicação resultou na extinção do bloco deputado Luiz Humberto Carneiro conforme informado pelo presidente na referida reunião cumpre lembrar que até a data da leitura em plenário da comunicação do deputado Neilano Pimenta nenhuma outra comunicação de adesão ao bloco deputado Luiz Humberto Carneiro havia sido sequer protocolada somente em 20 de abril 2022 portanto em data posterior à leitura em plenário da mudança de partido do deputado Neilano Pimenta e da consequente desconstituição do mencionado bloco foi protocolada comunicação do partido União Brasil informando sua adesão ao bloco deputado Luiz Humberto Carneiro no mesmo dia 20 de abril foi também protocolada comunicação do deputado Gustavo Valadares informando sua filiação ao partido da mobilização nacional PMN e adesão do PMN ao bloco deputado Luiz Humberto Carneiro contudo essa comunicação além de ter sido apresentada após a extinção do bloco deputado Luiz Humberto Carneiro não teria impacto num total de membros do bloco uma vez que o deputado era anteriormente filiado a uma representação partidária que já integrava o referido bloco por outro lado no que diz respeito a comunicações atinentes ao bloco democracia democracia e luta tem-se que no dia 20 de abril de 2022 o partido liberal PL protocolou comunicação informando sua desvinculação do referido bloco porém reafirmando o entendimento adotado pela casa o mero protocolo dessa comunicação não é suficiente para produzir efeito sendo necessária a sua leitura em reunião ordinária de plenário a propósito essa leitura ocorreu na primeira reunião ordinária na primeira reunião ordinária concoro subsequente ao protocolo da referida comunicação qual seja a 28ª reunião ordinária de plenário realizada em 26 de abril deste ano até o dia 26 de abril portanto o bloco democracia e luta continuava plenamente constituído contando com o PL como uma de suas bancadas pois ainda não havia sido realizada nenhuma reunião de plenário em que pudesse ser feita a leitura da citada comunicação de desvinculação além disso no mesmo dia 26 de abril antes do momento regimental destinado a leitura de comunicações qual seja a primeira fase da ordem do dia o deputado Gustavo Mitre comunicou sua filiação ao Partido Socialista Brasileiro PSB representação partidária já integrada já integrante do bloco democracia e luta essa comunicação foi lida também na 28ª reunião ordinária de plenário em 26 de abril de 2022 momento a partir do qual passou a surtir efeito sendo assim ao proceder a leitura das duas comunicações relativas ao bloco democracia e luta no mesmo momento regimental qual seja na primeira fase da ordem do dia da 28ª reunião ordinária de plenário o referido bloco integralizou 16 parlamentares num número suficiente para sua manutenção como bloco parlamentar nesse ponto vale esclarecer que em atenção ao princípio da razoabilidade os efeitos de comunicações relativas a um mesmo bloco lidas em um mesmo momento de uma mesma reunião ordinária de plenário devem ser analisados em conjunto a fim de se evitarem efeitos inadequados incoerentes ou arbitrários contrários ao interesse dos parlamentares dessa casa ou ao pleno exercício dos direitos parlamentares ou ao pleno exercício da atividade política como a ação necessária para que as comunicações surtam efeito é a sua leitura em plenário e não apenas o protocolo e considerando que as duas comunicações relativas ao bloco democracia e luta foram lidas no mesmo momento regimental de uma mesma reunião ordinária de plenário os efeitos por elas produzidos foram verificados em conjunto ao final da leitura de todas as comunicações assim é inquestionável que o referido bloco permaneceu com número mínimo suficiente para a sua existência como já foi explicado a comunicação do deputado Neilano Pimenta e a consequente extinção do bloco deputado Luiz Humberto Carneiro foram lidas em momento anterior ao protocolo e a leitura das demais comunicações referentes ao bloco deputado Luiz Humberto Carneiro não havendo possibilidade de avaliação em conjunto temos portanto duas situações distintas com repercussões igualmente diferentes não podendo se falar em afronta ao princípio da isonomia por todo exposto a presidência no uso de suas atribuições decide que não assiste razão ao deputado em seu questionamento sendo pois improcedente a questão de ordem a preço mesa da assembleia 28 de abril 2022 a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária da terça-feira dia 3 de maio às 14 horas com a hora do dia a ser publicada levanta-se a reunião